E aí, Cleitão? Ah, vários, né? Preconceito você sofre desde o momento que... Eu sofro desde o momento que eu saio do meu apartamento, entro no elevador e tem um morador do Otape que olha pra mim, já mede o pé e a cabeça, assim, tá ligado? Fala, mano, onde esse cara vai desse jeito, mano? O que ele faz da vida, esse cara, tá ligado? A gente sofre vários tipos de preconceito, meu, em todos os lugares, por causa das roupas, do jeito que nós andamos, do jeito que nós falamos, confunde nós também com um ladrão, tá ligado, mano? Às vezes os caras acham que, no caso, quem vai fazer uma fita vai de calça larga, vai de bombeta virada pra trás, de óculos escuros. Não vai, irmão, cê é louco? Não vai, cara. E os caras, mano, discriminam muito, tá ligado? E muita gente, eu já ouvi dizer, tipo assim, mano, que você faz rap e não é música, tá ligado? E já foi mais provado que é música, assim, tá aí, tá ligado? Que nem o funk também é música, entendeu, mano? Os caras querem discriminar, mas o funk também é uma cultura da periferia, tá ligado? Um salve pros meus amigos, Mac D, Bill G3, Nego Blue, toda rapaziada, que também os moleques sofrem mó preconceito, mó discriminação, tá ligado? Eu vou te falar uma parada, na madrugada é nós que tá, Zica. Mais alguma? Mano, respondendo a primeira pergunta, o que eu acho da nova escola do rap? Eu acho bem louca, acho que os moleques estão vindo pesados, tá ligado? Mano, curto muito o som do Projota, do Emicida, do Rashid, tá ligado? Do Cone Crio, não vou lembrar todos os nomes agora, mas, mano, é muito bem-vinda, tá ligado? Os moleques desbravou outro mato, os moleques levou o rap pra outro lugar, tá ligado? O bagulho barato tá da hora, o barato tá grande, eu lembro que tinha uma época que não tinha nada em São Paulo, não tinha festa, não tinha nada, tá ligado, mano? E o Brau teve a ideia de fazer o Dom Pichote com vida lá no Black Bombom, essa nova era não tinha surgido ainda, essa foi mais ou menos uma transição, que nem o menino até falou no Twitter, esses dias, inteligentemente ele falou dessa transição, tá ligado? Citou, eu tive até que tirar o chapéu pra ele, que foi a transição, que as festas começaram a voltar, pá, e surgiu o Emicida, surgiu os moleques, os moleques vêm arrebentando, tá ligado, mano? Eu tirei o chapéu, convidei os moleques pra minha festa, fizemos vários shows juntos, canto com os moleques, faço show com eles, participo do disco deles, participo do meu, eu acho da hora, só venho acrescentar, tá ligado? Tá de chapéu atolado quem fala mal dos moleques, tá de chapéu atolado, se for pra encostar em mim pra falar mal da nova era, não vai arrumar nada, entendeu, mano? Porque eu me considero da nova era também. A segunda pergunta é, batalha de Emicida, admiro muito, inclusive o dia que eu vim aqui com o Emicida, tava ele, o Flo, o Emicida, os moleques, fazendo um freestyle aqui da hora, eu não podia entrar porque eu não faço um freestyle, tá ligado, mano? Mas, mano, eu acho bem louco, admiro, tá ligado? Essa parada é pra quem tem talento, infelizmente, eu não sei fazer freestyle. Tem vários, né? Tem vários, mano, tem vários, né, irmão? E o Camal também faz um freestyle louco. O Camal, Max B.O. Max B.O., né? Dois mestres, né? Marechal. Marechal sinistro. Isso que eu ia falar, lá no Rio, mano, eu conheci um mano lá no Rio na época do Tuz, do Prêmio Tuz, um mano, esqueci o nome, acho que era Papo Reto o nome do mano. Papo Reto. Papo Reto, fazer um freestyle, mano, ele fez um freestyle cabuloso no meu mano, eu falei, carai, que louco, mano, eu tenho que aprender a fazer essa parada, mas, infelizmente, ainda não deu tempo, pra poder treinar, né, mano? Que nem eu falei, porra, não sou miliano no rap, eu tô desde 2003 no rap, tá ligado? Tô fazendo 10 anos agora de rap nacional, sou muito grato, e admiro muito quem faz freestyle, tira o meu chapéu. Onde eu vou chegar? Vou chegar na humilde e tal, ainda mais pra batalhar, ainda não dá não. Aproveitando, mano, que o Keffin deu um salve a DJ Keffin, tá ligado? DJ Keffin é um dos caras mais bem conceituados na noite paulistana, na noite do Brasil, toca em várias baladas, dá um salve a DJ Keffin pra nós. Boa tarde a todos os internautas, satisfação total, DJ Keffin, muito obrigado pelo convite, certo? Dá um shot. Pode crer, moleque. E qual as festas que você tá fazendo, Keffin? Toda quinta-feira, o Glória, a gente tem um projeto ali, chama Crazy Beat, ontem teve show da SNJ, foi cabuloso, a gente também tá fortalecendo com vários grupos, né, da antiga também, fazendo voltar a formação, a SNJ foi ali ontem, arregaçou com a formação que era da antiga, e tem várias, todo mundo passou por ali também já, Projota, Emicida, muita gente, muita gente, todo mundo acho que tocou ali. Você faz parte do ciclo House Party, né, com o Orlando, com os meninos ali, várias festas loucas. A gente faz uma festa, não tem uma data específica, mas geralmente é uma vez por mês, chama House Party, e Prime Session, que vai ser a última edição amanhã ali em Pinheiros, a gente aluga uma casa ali, faz a parada acontecer também, já foi muita gente ali também, Raikais, Dexter, passou uma galera também. Eu tava lá também, Você colou. Eu tive prazer de tocar no Natal pra esses caras, só esses caras pra tirar de casa no Natal, mano, mas valeu a pena. É legal, né, que gera emprego pra vários caras, vários amigos ali, festa dos amigos, né, tipo, quem tá conectado ali, quem é o cara ali que tá conectado com nós, vamos chamar ele. É verdade, quem tá ali, os caras da hora, um salve pro Marcel, pra Orlando, pro Alex, pra todo mundo ali. E o DJ Caffin, que eu não posso deixar de falar, o monstro, ele vai tocar simplesmente no UFC São Paulo. Nossa. É, aconteceu, eu fui premiado aí, de receber um inbox ali, muito louco, você faz um vídeo, você acha que ninguém tá te vendo, postei um vídeo na internet, aí eu ligou um gringo, não entendi nada, ligou um gringo, falando inglês, tal, aquele inglês, tudo enrolado meu, more less, ok, entrou um outro cara na linha, falando em português, fechou uma parada ali, esse ano eu vou tocar em todos os eventos do UFC, da hora. Nossa, todos os eventos, ô moleque. Louco, né? O UFC é o seguinte, salve pro Sarafian, que vai fazer o co-evento, tá ligado? Toda sorte do mundo, moleque, você é nosso parceiro, arrebenta com esse gringa aí, tamo junto, peso médio, vai que vai, moleque. É o rap. É o rap, é a luta também, é o futebol também. Tamo ali se envolvendo, no surf, no skate, nas lutas, sempre tem um pinguinho de rap ali, pode falar o que for, o rap tá vivendo. Eu, particularmente, sempre fui fã de luta, tá ligado, Kefin? Desde a época dos Gracie, sempre assisti, na época de Vale e Tudo, que não tinha nem luva, tá ligado? Ver esse crescimento do UFC também, acho que é legal, mas a molecada não pode ficar de chapéu, entendeu, mano? Achando que o barato, pá, mano, entendeu? Que o barato não é, o barato, os caras é treinados pra fazer aquilo ali, eles são treinados pra apanhar também e tal, não vai fazer na rua achando que o bagulho é brincadeira, vai treinar primeiro. Mas voltando a falar de música, Zika, bom show lá no UFC, se eu puder eu vou estar lá também, Não, vamos chegar, dar aquela marreta na porta. Vamos dar aquela marreta. E agora o que nós temos, DJ Kef? Vamos de... labirintos? Vamos escutar, labirintos, vamos curtir. Quem vai só abriu na noite à procura de alguém que só faz fugir São caminhos sem fim Os sonhos desses homens São lágrimas que choram aqui Tão longe vem Tão longe vai São emoções e sensações Do que sonhamos sempre Tão longe vem Tão longe vai Se tentamos esquecer São longas dores São os labirintos invisíveis Das paixões Quem sai sem direção Entre o sim e o não Só acha o talvez Só faz se envolver Em redes tecidas Pelo tato insensível Do poder Tão longe vem Tão longe vai Somos emoções e sensações Do que sonhamos sempre Tão longe vem Tão longe vai Se tentamos esquecer São longas dores São os labirintos invisíveis Das paixões São águas turvas quase mortas Portas que vão se abrir São linhas falsas e difusas Imagens que vão surgir Vai surgir É o bom lugar Imagens que vão surgir É só acreditar Saravá Entre o sim e o não Vivendo a ilusão Amargurado Ando pelos labirintos Onde até me perdi Pela contramão Bem louco Já agindo emoção Eu continuo a sair Atrás de uma paixão Que só faz Faz fugir Foge com razão A noite é escuridão Talvez sofrer que dão Longe vem Longe vai Nós na solidão Vem o dia Amanhece o que virou Reconhece Não fez bem Só o mal na tua face O estresse Quero ver você além O brilho você tem E prefere se esconder Me procurando em alguém Tão longe vem Tão longe vem Tão longe vai Tão longe vai Tão longe vem Tão longe vem Tão longe vem Tão longe vai Tão longe vai Espíritos invisíveis Das paixões São águas turvas Quase mortas Portas que vão se abrir São linhas falsas E difusas Imagens que vão surgir Eu tentei te achar Pela marca do seu carro Eu tentei te achar No perfume e no cigarro Eu tentei achar O mesmo cheiro de cabelo Eu tentei te achar Era só mais um ser Era só mais um ser Eu tentei te achar O salão Joguei e vi A derrota atrasador Joguei, pedi Vem nas cartas Do amor Volta a sorte Música nova Clube E Joguei e vi A derrota atrasador Joguei, pedi Vem nas cartas Do amor Volta a sorte Vem nas cartas 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 Agora sim eu tô Um nego sozinho no mundo Me sinto imundo Eu tô cego sem tática Já refleti o que me ataca Mentiras em vão Não sei o que fazer então Vou apelar para o céu Uma solução breve Uma semente, um grão, um som Minha mutação Que me tire do chão Sem permitir Que a mão do cão Venha me tocar Chacal Vem que eu tô desprotegido À mercê da ilusão Vida suicida de um bandido Por um fabo de mel Ficção Prisão Que são A punição Do ladrão Azarão Que por mulher De arrasto Vive um crime Passional Joguei Vivi A derrota Atrasador Joguei Perdi Vem nas cartas Do amor Volta a sorte O jogador Meu Deus Se for meu fim Interfere De copas Espada E guarda os ais Que me protegem O jogo é muito lento É um teste Comi uma cara de sal Na roleta russa Vence o mal Sentença penal Cheiro terral Efeito letal Na perimetral A tal Fatal Um arsenal Que me divide em quatro cartas Ela é o mestre Clube Eu sei que tem bem Joguei Fiz Por você Todas as ciências Me levaram ao caos No dia do final Sem um tchau E tal Foi mal Mil grau Eu vi o sinal Mantive minha fé Real vital No tribunal Vem da aval Me surpreende No forrante O pontapé Mas isso vai mudar Com fé em Deus Joguei Vivi A derrota Atrasador Joguei Perdi Bem nas cartas Do amor Volta a sorte O jogador Joguei Vivi A derrota Atrasador Joguei Perdi Bem nas cartas Do amor Volta a sorte O jogador E aí, Cleitão Temos perguntas? Nael Black Quer saber Se eu tenho uma dica Para quem está começando No rap Difícil, hein? Difícil, né? Tem que gostar muito Mano Primeiro acreditar Em você mesmo Tem muita fé Em Deus Que eu passei No caminho Tem pedras Vou te falar Pedregulho Tem que se envolver E mano Antes de mais nada Fazer música boa Tem até uns mano Que porra mano A gente dá um salve No Twitter Os mano já manda Música lá para nós Para nós ouvir Às vezes não dá para ouvir Algumas eu escuto Mas o principal Não é nem mandar Música lá para nós No Twitter Nem no Facebook Nem pá O principal É fazer a música Chegar no povo Divulgar legal a música Para as multidões Escutarem E se for boa Se tiver qualidade Vai chegar Não tem jeito Que nem no meu caso O Brau mandou Fazer um rap Eu fiz um rap Mas se o rap Não tivesse qualidade O Ice Blue Não ia tocar no balanço O rap Ele não ia fazer Um contrato Para mim Na coisa nossa Então Quem abriu Na real A minha própria Quem cavou Minha própria oportunidade Fui eu Foi minha canetada Então mano Tem muita fé Acredita em Deus Vai que vai na estrada Não é não J.Caf Tem que trabalhar Sério Mais alguma Cleitão Como que é Na hora de compor Se eu já sonhei Com a música Eu não sonhei Com a música Cara Mas eu escrevo Como que vocês escrevem Música Eu escrevo Mano Muito que eu vivo Tá ligado É do nada Tem a ideia Não é do nada Tipo Tô vivendo uma parada Aqui e tal Tá ligado Pô Aí tipo Mano Tô vivendo um relacionamento Com a mina ali Pá Eu vou procurar Uma base Mais sentimental E vou falar Daquela parada ali Tá ligado Eu escrevo muito Meu dia a dia Escrevo minha vida Não perco meu tempo Escrevendo Dando indireta Pros outros Falando mal Dos outros Nem nada Muito MC Que perde tempo Falando da vida Dos outros Tá ligado Eu quero que vocês Vê pra casa Tá ligado Quem falou Sumiu Entendeu Exatamente É verdade Escrevo muito Minha vida Eu procuro Mano Usar A base Tá ligado Pra passar Uma mensagem Da hora Uma mensagem De sabedoria Tá ligado Embora eu seja um burro Não chego nem perto Embora eu também Estudo muito Pra fazer a parada Tá ligado Que nem eu tô lendo Agora pra me escrever Um rap novo Na base do DJ Kaique Eu tô lendo As cartas Do apóstolo Paulo Tá ligado Que ele escreveu Cartas a Timóteo Cartas a Tito Cartas a Corinto Filimon Colossenses Filipenses Tá ligado E as cartas Do cara É cabulosa Uma parada Que Não tem como Você falar Que foi um ser humano Que escreveu Tá ligado Porque é uma parada Que é muito forte Entendeu Então Através dessas cartas Eu me inspiro Pra fazer um rap Pra levar um pouco De mensagem também Tá ligado Nesse caso Eu tô tentando Falar um Fazer uma música Pra Deus Porque eu já fiz Tanta música Falando de merda Então não custa Fazer uma música Pra Deus Mas sempre que eu escrevo É meu dia a dia Tá ligado Escrevo só a verdade Do meu dia a dia Não falo de ninguém Nem de nada Eu falo de mim Tá ligado Tem muito rap bom Né cara Tem rap que você escuta De 10 anos atrás E fala Como que o cara Escreveu isso aí Exatamente É o que acontece Comigo Quando eu escuto Tá ligado Um capítulo 4 Do Ed Rock do Brawl Tá ligado É incrível Eu falo Mano Os caras escrevem isso Naquela época Pô O cara tinha 27 anos 26 anos Tá ligado Tipo Mano Que letra louca Os caras Tem as letras Que você fala Como o cara Escreveu isso Naquela 98 Sei lá É meu Algumas coisas Que é abençoada Não tem como falar Que o mais difícil Tá ligado É você Pôr a música Na boca da favela Fazer sua música Chegar nos extremos Fazer sua parada Acontecer pela música Não pelo marketing Agressivo O que vem pelo marketing Agressivo Passa Seu nome pode ficar Forte aí Tá ligado Você fazer um show Mas as pessoas Conhecem seu nome Conhecem É tipo um emblema É uma figura Mas a música mesmo De vários caras Não chega Não chega Não toca o coração Do povo Quando não toca Não passa Não passa Eu vejo vários caras Não tô desejando Nem nada Mas vejo vários caras Que a música Não chegou Os caras Faz até show Mas a música Não chegou Na favela A música Não tá na boca Do povo A voz do povo É a voz de Deus Tem que chegar Fazer a música Chegar no povo Eu me preocupo Muito em fazer Música companheira O cara tá jogando Um bilhar Na quebrada dele Escutando o som Entendeu Escutar a minha música Vou ficar feliz pra caramba Me preocupo também Fazer música pra balada Não vou mentir Fiz muita música Falando de uísque Eu tava na balada Falei Quero ver minha música Tocando também Aqui E graças a Deus Onde o recado Que chega É sempre positivo Tamo junto Tá ligado Então Minha primeira música Foi O rapaz Tá perguntando Qual foi minha primeira música Minha primeira música Foi Inimigo de Graça Aquela Que eu cantei aí E tal Que cantei o Ice Blue Entendeu Foi essa Tá ligado E Eu fiz umas outras Que eu não lancei Porque falava Porra Da perca do meu irmão E tal E eu preferia eliminar Essas outras letras Que eu fiz depois Do Inimigo de Graça Porque Era muito ódio Tá ligado Então Falei Mano Ninguém tem nada a ver Com o meu sofrimento Como eu não tenho nada a ver Com o sofrimento dos outros Tá ligado Então cada um tem a sua bagagem E Eu não vou lançar Essas músicas Que eu não lancei Mas a minha primeira música Foi Inimigo de Graça Mais alguma? Com certeza Tá procurando Como que Se eu me preocupo Com a minha imagem na rua Pô Com certeza né Kevin Tem que ser né Opa boa né moleque É igual qualquer trabalho né Tem que chegar Não de acordo com os caras Mas tem que se sentir bem Tem que estar arrumado Exatamente Saber falar em qualquer lugar Que você vá né Ter educação né meu Saber Pô se vestir bem Até pô Até pô Você trombar uma mina na rua Tá Tem que estar bem arrumado né Tem que estar apresentado né Tem que estar cheirosinho Acho que foi aquela época lá Mano do rap ficar andando Com uma garrafa de Simba De dois litros Com um litro de 51 dentro Tá ligado Metade de refrigerante Metade de 51 E os caras chapando o globo Entendeu Foi uma época Também curti Curti o bate cabeça Tá ligado Foi legal Mas eu acho que mano Hoje em dia nós evoluiu Tá ligado A parada é outra As roupas loucas mesmo Tá mais sério né As marcas chegaram né Não vamos mentir As marcas chegaram A Adidas tá aí apoiando o rap A Nike tá aí de miliano Apoiando o rap Tá ligado As marcas grandes As grandes marcas chegaram Tá ligado É evolução da parada Que nem no No próprio UFC Que eu tava citando Os caras antigamente Tavam entrando com Açaí Bone Açaí Não sei o que lá das quantas Academia tal Agora não Agora tão entrando de Puma Tão entrando de Nike Tão entrando com As marcas grandes Chegou lá também A mesma evolução Que tá no rap Tá ligado Tá tudo aí pra nós Só saber chegar Ele falou que eu já falei Muito bem do DJ Mas qual a importância Do DJ Pô DJ é o maestro Né cara Sem o maestro Eu não vou Tá aqui cantando Né mano DJ É um cara da hora Que toca e faz o show Né mano O MC Embora Só minha voz Saia no microfone Ele tá ali Tá ligado A voz dele Tá saindo na caixa Que é a base Tá ligado Ele tá riscando Ele tá virando Que nem as primeiras músicas Que eu cantei O Zé Frão Que vocês ouviu Ele tava mixando Da base Pra vocal Tá ligado Que é uma parada difícil Tem que ter o time Do MC Entendeu mano Tem muitos DJ Que não servem Pra fazer show de rap Que não tem o time Do MC Tá ligado Um dos melhores Que eu já toquei É o DJ KLG Entendeu mano Que é o cara Que me surpreendeu Assim DJ Niak Também é monstro O DJ Kaffin Tá comigo É monstro Tá ligado Tem vários monstros Aí mesmo Pra fazer show Que mano Dá orgulho de fazer show Com esses caras Porque os caras Essa pergunta Quem vai te responder Melhor mesmo É o DJ Kaffin Eu fico feliz Quando tem um toca disco Hoje em dia No palco Assim Porque Hoje em dia Tá tudo muito fácil Ser DJ né cara Você compra um fone colorido Um Um controlador Ali em qualquer lugar E você vira CD Vira DJ E pô Você defender a arte ali Querendo ou não A gente tem Tá brigando ali Pra manter uma essência viva Assim da parada Tipo Tem vários caras que Tem muitos História né Eu sou novo Mas eu conheci Com os caras Eu comecei Acho que com os caras Certo assim Tendo referência Tipo Kylie J King Sia Que é os caras Que Defende a arte Do toca disco Mesmo Gosta do vinil E tem vários caras Que tocam em festa Também Que tem um conceito Mas defende a arte De manter a essência Viva do toca disco Né Nada contra Quem toca com CD Ou controlador Mas A gente Tá defendendo Essa parada E não vamos Parar não Mais alguma Então Salve DJ JK Nóis que tá Moleque É o funk paulista Tomando o Brasil Mano Da hora Pô falando em funk Teve uma passagem Muito louca Que eu tava Eu e o primo Lá na Europa Mano Pô tá no Estocolmo Mó frio do caramba E tinha uma máquina de música Tá ligado Lá num lugarzinho aberto Tá ligado Mas mó frio Os caras costumam ficar Tipo que nem nós Fica aqui nos barzinhos Pá Eles ficam lá Só que no frio Que legal Eles são acostumados Aí eles lá De repente Tocando umas músicas Na máquina de música De repente começou Um funk do Catra Na máquina de música Catra é universal Universal Eu falei Mano O negão Chegou aqui Nossa Dez passos pra frente Era o Polo Norte O rap Chegou em Micida Viajou o mundo inteiro Viajou pra vários picos Fazendo rap Rap né Marcelo D2 Fez rap com samba Não sei o que O Emicida foi lá E fez rap Verdade Que bombou É louco né Meu pô Fiquei mó feliz De ver essa parada De ver o funk Lá do outro lado do mundo Salve JK Nego Blue Mano Toda rapa Tá ligado Tamo junto Memo Long Mano Meus parceiros Da madrugada Uma realidade Tá ligado Embora Essa folhada Que deu no rap Entendeu Muitos dos MC Novos de rap Não curte as baladas Tá ligado Muitos dos MC Ficam mais em casa E tal Que é uma postura deles Quem tá mais nas baladas Hoje em dia É os MC de funk Tá ligado Que tá fazendo mais as festas E através disso Eu conheci toda a rapa do funk Mano Amo os caras Os caras da cidade Tiradentes São zica Nós por nós Tá ligado Do Beck Dilla Máfia Produções Os caras que fez Só sucesso Amo esses moleques Beijo no coração Caramba As perguntas Tá bombando Calma aí Calma aí O que o rap me deu E o que o rap tirou Vamos nessa Rap me deu muita coisa Muita alegria Me deu Porra Me deu a saída Foi a porta de saída Do mundo velho Que eu vivi Entendeu Graças a Deus Eu sou muito grato ao rap Entendeu E o que o rap tirou O rap não tirou nada Tá ligado Rap Da hora Só acrescentou Cara eu vou Mano Quem me ajudou Quem me instruiu E um agradecimento A alguém especial Irmão Falar pra você Quem me ajudou Demais Na minha carreira Não vou poder falar Uma pessoa só Vou ter que falar Três pessoas Agradeço muito O Black Blue Que eu tava lá Na quebrada Lá moscando Ele me levou num show E aconteceu tudo isso Na minha vida Eu conheci o Brau e pá Agradeço demais O Elhão Que teve a paciência De me ensinar A escrever Tá ligado De me ensaiar De me pôr no RZO Pra cantar Tá ligado O Elhão é um mestre Eu chamo ele de mestre Hélio Quem conheceu a laje Lá de Pirituba Tá ligado Foi uma laje Que era uma faculdade Do rap Eu cheguei na laje Quando eu subi Tava o Sabotagem Tava o DBS Tava o Negra ali Tava o Negro Útil Tava o Calado Tava o Marrom Mano Muito monstro Reunido Cara Eu sem saber cantar rap Ali e eu lembro Que teve um ensaio Que eu não tive coragem De cantar mano Todo mundo ali Fazendo suas rimes Eu não tive coragem De cantar Eu fiquei quieto No meu canto Aí depois Foi todo mundo embora O Elhão mandou esperar Falou fica aí você Aí no final do ensaio Ele falou assim Pra mim só tava eu e ele Ele falou mano Você é pro bagulho Tá ligado Eu conheço quando é Você é pro bagulho O Sabotagem chegou aí Do mesmo jeito Tá ligado Igual você Uma pedra bruta Pra ser moldado Então mano Você é pro bagulho E acredita Que eu tô com você Esse final de semana Tem um show em Londrina No Paraná Fulano de tal Não vai poder ir Se já é meu convidado Você vai pro Paraná Então mano Elhão eu te amo Elhão é um cara Fundamental na minha carreira Tá ligado Mal satisfação Tá com ele lá Na Bagua Record Ele é um mestre pra mim E o outro cara Que eu agradeço Do fundo do coração Fora o Elhão e o Black Blue É o Brau né Que o Brau foi Já meu professor da vida Assim né meu Andei muito com ele Sete anos de Racionais Cantando com Racionais Fiz mais de dez Composição com o Brau Descomposição Sucesso aí Tá ligado Conheci o mundo Com o Brau também né mano Os públicos que eu peguei Com o Racionais Ave Maria Moleque Só estádio cheio Pra jogar Tá ligado E o Brau me ensinou Muita coisa mano Inclusive essa parada Da música ser companheira Entendeu Foi ele que me ensinou Me ensinou Que as rimas Tinha que fechar certas As rimas não podiam fechar Nós com nós Tá ligado Tinha que ser nós com nós Entendeu mano Então A parada do Que ele fez pra mim Na minha vida Foi essencial pra mim Tá onde eu tô hoje Tá ligado E mano Que nem eu falei Tá ligado Daí eu lembro Do Ice Blue também Eu lembro de vários caras Mano Um salve pra todos Não dá pra agradecer um só Tá ligado mano Beijo no coração de todos Te amo E sem palavra também Ed Rock Ed Rock Meu parceiro aí Fizemos várias composições também Te amo Cocão Tamo junto Você é zica Moleque E você mano Vai tomar o mundão Se prepara Que o melhor ainda Tá pra vir Previsão de novo clipe Legal essa pergunta Tenho sim Cara Eu vou fazer o clipe Do céu é o limite Que é desse trabalho novo Algumas pessoas vão se espantar Que no clipe da mente do vilão Não está gangue No clipe da salve geral É gangue também Tá ligado No clipe da toda noite É gangue também No clipe da Copenhague Lá em Amsterdã É fumando os baseados Gangue também Então Agora chegou a hora De eu fazer uma parada diferente Vou fazer uma parada diferente Uma ideia do Jari Andrade Do Daniel Da Bagua Os meninos estão com uma ideia diferente Pra mim aí Eu vou abraçar Eu gosto de deixar os profissionais Trabalhar Tá ligado Eu dou minha opinião Mas eu gosto de deixar Trabalhar as pessoas Acredito no trabalho deles também Eles estão tendo essa visão aí Pra mim E eu acredito muito O nome da música É o céu é o limite Tá ligado Logo mais eu vou cantar ela aí É a música do videoclipe